Salve, salve rapaziada! Olha aqui de novo para dar dicas sobre Smart TV. Ó, Roku TV está aqui na minha frente e eu vou mostrar de uma forma bem simples e rápida como você pode adicionar os serviços de streaming, os aplicativos e também como deletar que muita gente tem dúvida de como deletar os aplicativos da TV Roku ou do Roku Express. Fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar. De volta em turma, então como vocês percebem, eu estou aqui na TV Roku, Roku TV é um sistema diferente do Android e do Fire Stick, do Fire OS e do Fire Stick, é um sistema operacional da própria Roku, então você vai ter alguns aplicativos que você não vai encontrar na loja da Roku TV, um exemplo é OneFootball, você não vai ter nenhum Premiere, mas você vai ter a maioria dos aplicativos de streaming, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, como eu estou mostrando aqui, ó, já tem aqui o Disney Plus, Prime Video, YouTube, Pluto TV, Globoplay. Mas muita gente fica na dúvida como é que consegue colocar mais aplicativos, porque ele não tem uma loja assim, o nome loja escrito muito fácil. Primeiro você pode vir aqui, ó, em atalhos, onde tem mais canais, né, adicionar canais, você vai clicar aqui, ó, na parte do meio, aqui em OK, e aí você vai poder escolher os aplicativos que já estão em destaque, né, como você pode ver. É uma loja um pouco mais simples do que a loja da Android TV, mas tem a maioria dos aplicativos, temos aqui, ó, o F1 TV, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e todos os outros aqui, Paramount, DGO, MUBI, Discovery, Globoplay. Voltando aqui, embaixo de destaques, você pode ir aqui, ó, novidades e atualizações para ver quais são os aplicativos, o recomendado, e também pesquisar canais. Você pode colocar aqui o serviço que você deseja, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, buscar Apple, ó, aqui, Apple TV já está ali, está vendo, ó? Então eu vou clicar e ele já vai colocar em adicionar canal, pode clicar OK e ele vai adicionar o canal da Apple TV. Vocês estão vendo? A parte de adicionar o canal é uma parte bem simples mesmo. O canal já foi adicionado, o Apple TV Plus, eles chamam os streams aplicativos de canais. Se eu clicar aqui de novo na casinha, ó, tem uma casinha, eu sempre vou voltar para essa parte inicial. Eu posso também vir aqui, ó, canais de streaming vai ser justamente a loja, né, canal Channel Store, é a loja de canais, e vai dar também naquela mesma parte. E aqui tem de gêneros, né, dividido por gêneros. Alguns filmes de TV, que é onde a maioria gosta de pesquisar, música, aplicativos de música, e aí você vai passeando pela Roku TV e vai achando vários aplicativos. Como eu falei, a loja da Roku TV não é a mesma loja da Android TV e nem a mesma loja do Fire Stick, são lojas diferentes, que tem aplicativos alguns diferentes e faltam alguns aplicativos, está na tela inicial. E para excluir um aplicativo, como é que faz? Muita gente está se batendo aí para saber como é que exclui, eu vou aqui, ó, Disney Plus, vou excluir o Disney Plus daqui, ó. O que eu vou fazer? No controle aqui vai ter uma parte aqui, logo embaixo da cruzinha aqui, não sei se está focalizando direito, embaixo dessa cruzinha à direita tem um asterisco, certo? Você vai apertar o asterisco e ele vai carregar as informações do canal. E aí, de todas as informações, você vai passeando aqui, ó, tem a parte de remover o canal. Tá certo? Você pode colocar a classificação, mover, remover, verificar se tem atualização, dar opinião e fechar. Então, você vai remover, clicar aqui em remover, ó. Clicou em remover, coloca em remover de novo e ele está removendo o Disney Plus. Então, o procedimento é simples, é fácil, não é tão difícil como muita gente imagina, é só saber onde apertar no controle. E esse foi justamente um vídeo para você aprender a colocar, né, a baixar os aplicativos na Roku TV e também como desinstalar os aplicativos. Vídeo simples hoje, mas eu peço o que é de vocês, um like no vídeo, também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá certo, turma? Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!